Um javali ataca uma hiena. O javali africano é uma espécie de porco selvagem encontrada em grande parte do continente africano. Eles são animais robustos e bem adaptados para sobreviver em ambientes extremos, incluindo regiões semiáridas. Esses animais são presas, mas muitas vezes surpreendem seus predadores. O javali, uma fêmea, não dá mole para a hiena que corre com medo. Uma hiena é uma predadora que poucas vezes demonstra medo, mas essa mãe ataca e coloca a hiena para correr. Os javalis africanos são animais sociais e geralmente vivem em grupos liderados por uma fêmea alfa. Os filhotes são criados pelas mães e elas são bem cuidadoras e protetoras, podendo atacar até mesmo grandes predadores. É impressionante como ela dispara atrás da hiena que foge. Uma das características mais distintas dos javalis africanos é sua aparência física. A mãe protegeu seus filhotes colocando a hiena para correr.